O Alterosa Alerta tem realizado sonhos e o Pedro Costa, ganhador da segunda edição do Barber vs Barber, já recebeu a barbearia completa. Roda aí. Hoje é dia de entregar o prêmio ao ganhador da segunda edição Barber vs Barber. É o Pedro e nós estamos aqui no bairro Bernardo Monteiro, na casa dele. Olha só, tudo preparado, a faixa para o campeão. Junto conosco, Stanley, está aqui a equipe da loja do barbeiro. Pode vir, pessoal. Vamos descarregar os itens, porque o Pedro ganhou uma barbearia completa. Agora que a ficha está caindo, chegando as coisas aí. Mas agradecendo a Deus primeiramente de novo, com tudo isso, é um presente de Deus. Acho que é um sonho se realizando, de ter a própria barbearia. Você tem uma história legal, né? A gente ficou sabendo que você começou a sua história, são dois anos e oito meses apenas atuando como profissional. Mas você tem uma história legal, né? Sim, comecei cortando cabelo ali no canto, ali no tanque. Mas peraí, você ainda não falou. Você começou cortando qual cabelo? Que eu fiquei sabendo que começou cortando o cabelo do irmão, o próprio cabelo, como é que foi? O cabelo foi... A gente procurava aqui, né, na região aqui, pessoas para cortar o nosso cabelo. Acabou que a gente não gostava do corte. Então, acabou que eu comecei a cortar o meu próprio cabelo, comecei a cortar o cabelo dele também. E nisso que começou aí, antes disso tudo, né? Porque eu perguntei ele se eu levava jeito para cortar e tal. E ele me incentivou a fazer o curso. Aí fiz, aí comecei a cortar aqui, fui cortar aqui na sala aqui. O mérito aqui não é só o meu de estar conquistando isso. Tem uns amigos meus que me incentivaram, me deram um bom apoio, até mesmo para ir na semifinal, que eu não estava confiante. A todo momento o pessoal, a equipe, vem trazendo toda a premiação, né, Pedro? E assim, e agora para frente, como é que vai ser com esse suporte aí, que é o início de um grande negócio? Sim, o início... Você trabalha atualmente como funcionário, né? Sim, atuo como funcionário hoje. A gente já está olhando um local para estar fazendo, para estar abrindo esse negócio. Na questão do empreendedorismo, a gente tem que arriscar, né? Tem que sair das... O principal já tem. É, o principal já tem. Agora sair da zona de conforto e trabalhar para esse sonho crescer mais e mais. Sr. Paulo, família toda aí recebendo essa vitória do Pedro, né, participando aí dessa conquista? É, muito importante, né, a gente ver a conquista do nosso filho. A gente ver a conquista da família, né, não só dele, mas de todos nós. E a gente tem que somente parabenizar o Pedro pelo esforço. Agradeça a Deus em primeiro lugar e a cada um, né, que vieram aqui nos apoiar, apoiou ele, ajudou ele. E agradeço a vocês aí, a TV Alterosa e a cada um de vocês aí pelo trabalho. Parabéns. Estânia, e a equipe da Loja do Barbeiro aqui, ó, só homem forte, ó, preparado. Já descarregaram o salão completo do Pedro. E a gente vê aqui, olha só, cadeira bacana, são itens de qualidade, vai fazer sucesso, coisas boas aqui para o Pedro. E o Alexandre da Forcimento, tudo bom, Alexandre? Vem pessoalmente fazer a entrega de alguns itens, né, são dezenas de itens que você veio trazer para o Pedro diretamente. Uma satisfação, né, para você e toda a equipe, né? É isso aí, é isso aí, Stanley. Então, eu fico muito grato por poder participar disso, participar desse sonho. A gente veio trazer aqui uma quantidade aqui de produtos que dá para o Pedro trabalhar aí por um bom tempo. Produtos top, de qualidade, o cara é bom, é um gênio, tem um dom. Agora vamos agregar com a marca forte, vamos embora. Esse é sucesso. Pois é, Stanley, estamos encerrando aqui a entrega da barbearia completa. Com o nosso amigo Pedro, que ganhou Barber vs Barber aí na TV Alterosa. Mas aqui, na casa do Pedro, dá esse aqui, meu filho. Quem ganha mesmo é o Geraldo. Vai ganhar um corte de cabelo, meu filho, com o campeão, hein? Esse Geraldo é um dos figuraços aqui da...